Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde 1992 que não tínhamos o Pictures by J.R. Tolkien. E agora temos aqui a sua nova edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos lá então falar aqui no Pictures by J.R. Tolkien, que hoje em dia era um livro bastante difícil de se encontrar e era muito caro. Este livro foi lançado originalmente em 1979, editado por Christopher Tolkien e lançado pela George Allen & Unwin. O objetivo deste livro era reunir ilustrações que faziam parte dos calendários Tolkien, neste caso específico, calendários desde 1973 até 1979. Apesar do livro incluir ainda algumas ilustrações que estão presentes em livros e não nos calendários. A Mireia já tinha feito então aqui a resenha da edição de 1979 do Pictures. Este livro teve a sua reedição em 1992 pela HarperCollins com umas pequenas correções, mas o grosso do conteúdo mantém-se. Desde 1992 que este livro não voltou a ser lançado. Agora, a 11 de novembro de 2021, tivemos finalmente a sua reedição, que até vai culminar aqui com este livro de arte de Tolkien. Basicamente o conteúdo do livro é o mesmo, mas as imagens têm muito mais qualidade. Com o apoio da Borderline Libraries foi utilizado uma técnica de digital scanning e as imagens então têm bastante qualidade. Vemos realmente os detalhes de todas as ilustrações. Apesar de não termos tido este livro desde 1992, não ficámos em falta com livros de arte de Tolkien. Logo, em 1995 tivemos o lançamento do J.R. Tolkien, Artist and Illustrator, e depois, mais tarde, o The Heart of the Lord of the Rings e o The Heart of the Hobbit. Estes três livros foram editados por Angie Hammond e Christina Skull, o famoso casal tolkienista. E temos ainda o Tolkien Treasures, por Catherine McIlwain. Como disse, o objetivo deste livro era reunir as ilustrações dos calendários, ou seja, o livro consiste em termos a ilustração e depois uma pequena nota por Christopher Tolkien. É um livro bastante simples. Estes livros daqui já são livros onde temos algum estudo feito relativamente às ilustrações, por Angie Hammond e Christina Skull. São livros mais completos e com um objetivo diferente. Temos diversos boços das ilustrações, todo o percurso até Tolkien chegar à sua versão final. Temos também os boços de mapas, de alfabetos. São livros com outro objetivo, lá está. No entanto, nenhum de todos estes livros substitui o outro, pois lá está, todos têm objetivos diferentes. Para saberem mais sobre os livros de arte de Tolkien, vejam então o vídeo que o Sérgio gravou no domingo e depois vejam as resenhas que já temos aqui sobre os livros de arte de Tolkien. Algumas das ilustrações que agora só encontramos aqui neste livro são ilustrações feitas pelo próprio Tolkien, mas que foram coloridas por H.E. Rebeth, que as coloriu propositadamente para fazerem parte dos calendários. Em seguida já vou mostrar algumas delas. Agora vou-vos mostrar então aqui a nova edição do Pictures. Como aqui o The Heart of the Hobbit e o The Heart of the Lord of the Rings, é uma edição em capa dura com uma slipcase. Então, de cartão, temos aqui esta ilustração do Glaurung em frente aos portões de Nargothrond. Eu pessoalmente não gostei muito da escolha desta ilustração para este livro, porque esta ilustração do Glaurung já é a que vemos na edição em capa dura britânica dos contos inacabados, daquelas edições ilustradas por Tolkien e também como temos aí no Brasil. Não é que eu não goste da ilustração, mas eu acho que temos bastantes de Tolkien que ainda não foram utilizadas para capas de livros. Então, penso que poderiam ter escolhido outra, mas lá está, é mesmo uma questão pessoal, porque a ilustração é incrível. Temos aqui Pictures by J.R. Tolkien com a assinatura do Tolkien e aqui Seleção e Texto por Christopher Tolkien. Temos aqui também o símbolo da editora, o monograma de Tolkien e depois temos aqui um pequeno textinho. Esta coleção de ilustrações, agora reeditada após quase 30 anos, afirma o talento de J.R. Tolkien como artista. Pronto, e depois diz aqui como este livro nos ajuda a realmente ver como Tolkien via o seu próprio universo com lugares e personagens do Oceano dos Anéis, do Hobbit e do Silmarillion e depois temos aqui ainda outros tipos de ilustrações como heráldicas e patterns, padrões que Tolkien desenhava como, por exemplo, de flores e árvores. E que esta seleção de imagens foi então escolhida por Christopher Tolkien. Depois temos aqui esta imagem, que é aquela de Bilbo nos barris. temos aqui o Bilbo com as botinhas. Depois, para a capa do livro, ele é assim, neste tom azul muito clarinho que até às vezes parece meio cinzento. Temos aqui o título e depois temos aqui este padrão. Este símbolo não é nenhuma heráldica de um personagem, é apenas um padrão que Tolkien desenhou, que depois temos ali, aqui dentro do livro. E depois temos aqui esta ilustração do Smog, que é daquela ilustração onde vemos Smog a cair em cima da cidade do lago. Aqui as folhas de guarda são assim simples, cinzendas. Pictures by J.R. Tolkien. Depois temos aqui a lista das obras de Tolkien. Aqui com dois mosaicos, monograma, título, Christopher Tolkien. Depois temos aqui a ficha técnica. Temos aqui então pela primeira vez publicada pela Harper Collins em 1992 e publicada na Inglaterra pela primeira vez em 1979. Depois temos aqui o índice. A diferença entre este índice e o da primeira edição, eu vou deixar aqui a imagem que a Mihay me mandou. Obrigada, Mihay. É que aqui temos apenas a listagem das ilustrações. Na primeira edição deste livro, tínhamos a informação a que calendários pertenciam às imagens. O que eu compreendo agora não terem colocado isto aqui porque são calendários já muito antigos e já são praticamente difíceis de encontrar. Apesar de, depois, nas notas respectivas a cada ilustração, temos lá a informação a que calendário pertence. Então temos aqui a lista das ilustrações. São 48. E temos aqui o índice, onde Christopher Tolkien diz que o propósito deste livro era juntar as ilustrações de Tolkien que tinham sido publicados nos calendários entre 1973 e 1979, com exceção do ano 1975. O primeiro calendário tinha sido pela Ballantyne Books, na América, e depois começaram a ser publicados pela George Allen & Unwin. Depois Christopher Tolkien indica que há algumas ilustrações que estão aqui no livro que não apareceram nos calendários, como, por exemplo, Hobbiton, As Portas de Durin, Murkwood e também a capa de Tree & Leaf e uma ilustração das cartas do Pai Natal. Depois temos aqui um prefácio que correspondeu à segunda edição, onde Christopher Tolkien refere algumas das correções que ele fez. E depois temos aqui, então, a nota do editor relativa a esta edição de 2021, onde se refere que o que realmente mudou neste livro foi em relação à reprodução da cor nas ilustrações, com a ajuda da Bodeline Library, com o novo Digital Scan, permitiu que muitas destas ilustrações fossem reproduzidas o mais parecidas possíveis com as ilustrações originais. Temos aqui, depois, então, uma foto do próprio Tolkien, um seu monograma, e começamos, então, com as ilustrações. Temos aqui uma... uma primeira versão por Tolkien, a preta e branca, com algumas diferenças em relação a esta aqui, como, por exemplo, as janelas. Estas janelas aqui são redondas e estas aqui são quadradas. E depois temos aqui a pequena nota por Christopher Tolkien. Esta aqui é uma das que foram coloridas por H.E. Rida para o calendário de 1976, e que depois, mais tarde, também foi utilizada em algumas edições do Hobbit. E aqui temos a versão original do Tolkien, a preto e branco. Em relação ao tipo de papel, ele é um papel coché, com alta gramatura, as folhas são bem grossas, e é fosco, não tem brilho. Aqui mais uma das que também foram coloridas. Aqui uma primeira versão de Rivendell. Nós sabemos que Tolkien não era muito confiante em relação ao seu trabalho como ilustrador, mas Tolkien era incrível também. Esta aqui foi colorida também por H.E. Riddett, e eu gosto bastante dela, ficou mesmo muito bonita. aqui das Missy Mountains. E depois passamos aqui para o Senhor dos Anéis, onde temos aqui o Old Man Willow, o velho Salgueiro Homem. Esta aqui dos portões de Demória, que é incrível também. Esta aqui, por exemplo, era uma ilustração que só está nos livros, e não nos calendários. Depois temos aqui as folhas do livro de Mazarbul, e aqui o Christopher Tolkien escreveu realmente aquilo que estava nas folhas. E agora na nova edição do Senhor dos Anéis de Luxo, aquela edição de capa vermelha, capa dura, que vem aqui com as folhas de Mazarbul, as folhas do livro de Mazarbul, assim, soltas. E realmente, como podem ver, a qualidade está praticamente igual, até que o tamanho é praticamente o mesmo, são só um bocadinho mais pequenas aqui no Pictures, mas é só para verem que realmente foi feito um ótimo trabalho em relação à reprodução destas ilustrações. Mostrações. Aqui é assim. Muito, muito semelhante. Depois, passamos para o Silmarillion. Esta aqui também foi colorida por H.E. Riddeth, que é Gondolin. Depois temos aqui a única que pertence ao livro das cartas do Pai Natal, que não está presente em nenhum calendário. E depois, temos aqui algumas imagens que não correspondem diretamente ao legendário. Temos aqui, então, três dragões. Temos aqui árvores, que estas aqui correspondem à capa do árvore e folha. E temos aqui padrões, que estou aqui em desenhava assim como vocês podem ver, assim, em jornais, em qualquer folha que o Tolkien pegava, ele desenhava e escrevia e decidia se os elfos tinham barba ou não. Era assim o Tolkien. Temos aqui também mais padrões e, como podem ver, temos aqui o padrão da capa. Este aqui. Temos aqui mais padrões florais. Aqui azulejos, nomenorianos e têxteis. E depois temos aqui as heráldicas dos personagens do Silmarillion. Como vocês sabem, os quadrados dos ângulos são de homens e os redondos de personagens femininas. Temos aqui o de Fiendron de Felagund, que o meu livro tem aqui um pequeno errinho, pois o nome foi apagado. Aqui é de Beren, com a mão, uma Silmaril e esta Angorodrim. Temos aqui duas de Lúthian. Ela é a única personagem a ter duas heráldicas. Temos aqui, por exemplo, a de Fëanor, a de Finwë, a Melian. E depois temos aqui dois manuscritos em élfico, escritos com Tenguar, que correspondem a dois poemas do livro das Aventuras de Tom Bomadil. Temos o próprio poema Aventuras de Tom Bomadil e o Errantry, ou então Vida Errante, na edição brasileira, que é o terceiro poema do livro. E depois o livro termina assim. E é isto. Temos então aqui esta nova edição. E é isto, pessoal, por hoje. Ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Finalmente tivemos o relançamento do Pictures. Era algo que já podíamos há bastante tempo, pois lá está, o livro era bastante caro e muito difícil de encontrar. E finalmente aqui temos uma edição que é dita de luxo, que fica então bonita na estante ao lado dos seus irmãos. Por isso, pessoal, vocês já sabem, deixem um grande gosto neste vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Não se esqueçam também que se podem tornar membros aqui do Tolkien Talk e ainda podem seguir-nos pelas nossas redes sociais e seguir também o nosso site www.tokentalk.com.br Também nos podem ajudar comprando através dos nossos links da Amazon ou através da nossa página no Submarino. Também nos podem ajudar através da Chave Pix ou do PicPay com qualquer contínua monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, fiquem-nos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. E aí Amém.